Qualquer pessoa pode tomar ayahuasca? Boa pergunta, né? Então, tem que ter uma observação, uma análise dessa pessoa, se ela toma medicamentos. Tem uma lista de medicamentos que pode, tem uma lista falando que não pode. Então tem que avaliar essas questões. Então é aberto, porém limitado. A ayahuasca é para todos e nem todos são para a ayahuasca? Sim, também tem isso. Tem uma galera que eu conheci, né? É uma galera que toma uma vez e tipo, não quero tomar nunca mais, saca? Tem essa também. Porque eu acho que recebeu o que tinha de merecimento ali naquele momento. Foi a sua semente que você plantou. Entende? Eu acho que é isso. Mas tem essa questão científica, né? Realmente ele traz benefício, traz muito benefício. Porém, atrelado a outros tipos de medicamento, né? Tem que ser avaliado com mais cuidado. E aí E aí Obrigado.